A condutora deste veículo foi vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido na RO 479, altura do quilômetro 3, sentido BR 364, após perder o controle do veículo e colidir em várias árvores. A condutora seguia em direção ao centro da cidade. E um ciclista que estava passando aqui pela rodovia informou que ela havia acabado de ultrapassar uma caminhonete e um caminhão. Em seguida, aquaplanou e perdeu o controle do veículo, que inclusive acabou atingindo esta árvore. Com a força do impacto, o veículo rodou e acabou atingindo uma segunda árvore. Inclusive, estão aqui as marcas, a árvore praticamente toda com a casca arrancada. O veículo rodou novamente e atingiu uma terceira árvore e parou desta fórmula. A condutora ficou gravemente ferida e teve que ser encaminhada ao hospital municipal por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. A condutora foi identificada por Mônica, de 40 anos de idade, e era a única ocupante do veículo. Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros chegou rápido no local do acidente. Ela estava consciente, todo tempo consciente durante o atendimento, porém um pouco confusa. Só que pela cinemática do trauma, ela aparenta ser um pouco grave. Até mesmo que o veículo teve a idade de velar que deu perca total, aparentemente. Então, sobre a questão do acidente, a gente não sabe precisar como foi provocado, mas aparentemente um capotamento ali e ele ficou travado na árvore, como foi observado no local. Um cachorro de estimação que estava no interior do veículo morreu na hora do acidente.